A mágica de você pensar grande, de você ter uma outra mentalidade. Neste vídeo, nós vamos pegar aqui algumas ideias de como você pode superar algumas inseguranças, com você começar a agir mais, você ser uma pessoa mais... ...activista? Eu não sei nem como é que eu traduziria isso. Mas, enfim, que você vai pensar diferente. Eu espero que você tenha algumas ideias aqui pra você pensar diferente. Gente, peguei aqui algumas ideias do livro A Mágica de Pensar Grande, do PHD, David Watts. É um livro muito legal. Eu sei que o título em português fica meio cafona. A Mágica de Pensar Grande fica um negócio assim. Eu gostaria que você superasse esse preconceito, porque é um livro muito bom. O Dr. David Watts, ele inspirou aí talvez 6 milhões de pessoas no mundo todo com este livro. E ele, digamos que ele fez o PHD dele. Ele foi professor na Universidade de Georgia, na Universidade de Georgia, em Atlanta, e presidente de uma consultoria de serviços criativos, educacionais criativos. Muito legal. E o legal desse livro aqui, meu caro amigo Autidata, é que você já vai se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui nós vemos grandes ideias, e eu quero que você se torne um leitor inteligente Autidata. Então, já se inscreve aí. Meu nome é Aleno Oliveira, e você também já vai me seguir lá no Instagram, em Aleno Oliveira. E nós vamos fazer essa conexão. Pois bem, e aqui os capítulos são bem dependentes. Aqui no começo do livro, ele vai falar o seguinte. O que esse livro vai fazer por você? Ele vai te lançar para o sucesso, o poder da crença. Você vai começar a acreditar no sucesso, que você vai começar a acreditar em você. Como derrotar as descrenças e os negative power, poder e o ativo que isso é criado. Como ter grandes resultados, pensando grande. Como desenvolver a sua mente, vacinando você contra a desculpite aguda. Muito séria essa doença. Usando a sua mente para pensar, e muitos mais outros temas. Mas, se você parar para pensar, e aqui eu vou fazer um paralelo com isso. A nossa mentalidade, a forma como nós pensamos, ela é importantíssima para as nossas vidas. E para te dar esse exemplo, eu gosto muito de falar dessa história. Uma vez eu estava numa palestra de uma representante do Instituto Ayrton Senna. e ela falou de duas crianças carentes que estavam na rua, que elas estavam falando que qualquer uma delas queria ser quando crescesse. E aí, o que você quer ser? Não, eu quero ser guardador de carro. E o outro? Não, o negócio de ser guardador de carro, eu quero é coletar reciclável. Porque assim, eu tenho uma habilidade na cidade, não precisa ficar preso em um só canto. E qual foi a lição que eu tirei dessa episódio? Dentre as várias outras que podem ser tiradas. Aquelas crianças, elas não tinham a percepção do que elas poderiam se tornar no futuro. Elas não tinham a forma de pensar do que elas poderiam se tornar depois. Como elas poderiam crescer, quais outros trabalhos elas poderiam desenvolver. E elas não acreditaram, sequer cogitavam do potencial delas. E da mesma forma, você e eu, nós temos um potencial grandíssimo. Um potencial que ficou latente e que ele foi construído, ele foi influenciado por diversos fatores. O nosso ambiente, a nossa personalidade, que inclui um pouco a nossa genética. As experiências que nós vivemos, as pessoas que nos cercaram enquanto nós crescemos. O cenário político, o cenário econômico, a nossa nutrição. Tudo isso é um conjunto de fatores, de N fatores, que vão determinar o nosso eu. E um desses fatores também é a nossa forma de pensar. E aí a importância de você se expor a boas influências. De você se expor a grandes ideias. De você se expor a boas pessoas. As pessoas que vão te fazer melhor. E você se afastar do que te deteriora. Então, não subestime o poder da sua mentalidade. Não também subestime o que você pode alcançar. O que você pode atingir na sua vida. O que você pode aprender. O que você pode se tornar. É importantíssimo que você leve essa lição daqui. Porque você e nós sofremos inseguranças. Eu tenho certeza disso. Eu já tenho sofrido inseguranças até hoje. Então, para começar o canal aqui no YouTube, eu tive que enfrentar vários demônios. Tive que perder o medo de me expor. De começar a gravar vídeos. E de mudar de profissão. E o que vão pensar de mim. Eu estou nessa nova profissão de leitura. Mas eu era advogado. Foram várias batalhas internas. E você também, eu tenho certeza, que sofre batalhas internas diariamente. E eu também vou continuar sofrendo. Mas o que eu gostaria de passar para você. É que nós podemos tentar mudar a forma que nós pensamos. E como diria, salvo engano, Henry Ford. Se você acha que pode ou não pode. Você está certo. Eu demorei algum tempo para entender essa frase. Se você acreditar que você não pode, você não pode. Se você acreditar que você pode, você é merecedor, você pode. Isso é um tipo mental. Pensa a respeito dessa frase. Enfim, eu gostaria de trazer algumas lições aqui. Que eu acho que um capítulo, um dos mais importantes para mim, do livro. Porque é um capítulo que eu constantemente estou lendo e relendo. Que é você criar o hábito da ação. De você sempre estar agindo. E ele coloca aqui para você se pensar como um torpedo. Be a crusader. Seja um, digamos que, uma pessoa que faz as coisas acontecerem. E não importa o que. Você está sempre agindo. Você está sempre aplicando. Você está fazendo as coisas. Vamos ver se foi um seminário de uma palestrante muito legal. Que ela falou o seguinte. Eu sou muito fazedora. E isso ficou bem marcado. Eu acho que você, e eu e você, nós podemos entrar e criar esse hábito da ação. Acho que tudo que nós criamos no mundo é a partir do hábito da ação. De você se tornar uma pessoa ativista. De você sempre estar fazendo alguma coisa. Você não pensar demais. Mas o overthinking, que é o pensar demais, é quase uma doença. Se você se ver constantemente ruminando pensamentos, uma indecisão, de você estar planejando demais, de você estar pensando demais, embora isso possa ser um sinal de criatividade, de inteligência até, isso pode estar te prejudicando muito. Então, isso já me prejudicou muito também. Então, qual a lição aqui? Eu e você, nós estarmos, criar o hábito de, opa, vou fazer. Deixa eu ver o que acontece. Deixa eu fazer um teste. Vou ver o que dá. Ah, se não der, não deu. E você criar essa mentalidade de experimentador. De fazedor. Ele também coloca aqui que as condições nunca estarão perfeitas para agir. Elas nunca estarão. Você pode esperar obstáculos e dificuldades. À medida que eles aparecerem, você os enfrentará e você os solucionará. E se você estiver nesse projeto de planejar demais, isso, inclusive, atinge muito o seu aprendizado. Ou você começar um novo negócio, ou você começar um novo projeto e você está pensando, 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 pensando. Não, quando eu atingir determinada meta, aí vai dar certo. Mas não vai dar. Porque vai passar um dia, vai passar uma semana, um mês, um ano, dez anos, vinte anos e você nunca fez aquilo ali acontecer. Então, pense em termos de agora. De fazer agora. O que eu posso começar a fazer agora? Crie um plano. Crie um projeto. Peça para alguém te cobrar. Crie um pequeno compromisso de diário de duas páginas por dia. De fazer um passo a mais no dia. De gravar um vídeo. De mandar um e-mail para alguém. De ver o que você pode avançar naquele projeto. Não tenho orgulho, então, de somente ter ideias. E tem muitas pessoas que se orgulham de ter ideias. Ah, eu tive a ideia de criar o iPhone. Sim, mas você não criou. Ah, eu tive a ideia de criar uma franquia. Quando eu chego aqui, ah, essa ideia eu tive. Mas você não aplicou. Então, seja uma pessoa fazedora. Vá direto para os seus negócios. Não desperdice tempo. Comece imediatamente. Agora. Agora. Inclusive, tem um estudo que foi feito. Muito interessante. Que talvez você possa cair nas garras do perfeccionismo. Que é, inclusive, um termo que eu poderia colocar para esse negócio de esperar que as condições estejam perfeitas. O que é o perfeccionismo? É você querer que esteja o estudo perfeito. E qual é o estudo? Foi feito um estudo com uns alunos, uns acadêmicos que estavam em aula de cerâmica. Isso eu vi no livro Art and Fear. E Arte e Medo. E o grupo de alunos foi dividido em dois grupos, né? Os alunos foram divididos em dois grupos. Um grupo deveria fazer a peça mais perfeita do mundo. E o segundo grupo deveria fazer a maior quantidade possível de peças. O maior número possível de peças. O que acabou acontecendo? O grupo 1 ficou lá o dia inteiro tentando fazer aquela peça perfeita com todos os detalhes. E desfazia e fazia de novo. Ou estudava demais. Ou pedia a opinião de outras pessoas. Tentando atingir a perfeição. Enquanto o outro grupo lá fazia 1, 2, 3, 4. E iam melhorando a medida que eles iam fazendo. Ao final, qual foi o melhor grupo? Grupo 2. Eles acabaram fazendo as peças mais perfeitas. Então, a prática leva à perfeição. Se você estiver começando agora, não espere estar perfeito. Faz, vai lá, vê o que acontece. Você aprendeu com o processo. Você fez acontecer. Você sabe como é que as ferramentas funcionam. Você vê, desenvolve um pouco da sua, digamos, coordenação motora, se necessário. Mas você estará avançando. Você não estará só planejando e sendo uma pessoa perfeccionista. Então, deixa abaixo um comentário das ideias que você mais gostou agora. O que você vai fazer a partir dessas ideias. É um livro muito bom. Recomendo muito que você lê esse livro. Ele tem mais de 6 milhões de cópias vendidas. Eu vou deixar um link abaixo aí da Amazon para que você tenha acesso a esse livro. É um link afiliado. Então, se você comprar por ele, muito obrigado. E, claro, caso você queira aprofundar as lições de como ler livros de forma inteligente, eu tenho algumas opções para você dos meus cursos e e-books que são sensacionais, porque eu fiz com muito carinho. E eu vou te ensinar como você vai tirar o máximo desses livros. Você pode começar desde o e-book Leitura Inteligente ou, de repente, você faz o curso Autodidatos, que é meu curso completo de autoeducação, em que eu vou te dar o passo a passo, a fórmula pronto, de você aprender desde como você ter uma mentalidade de um autodidato, de uma pessoa que gosta de ler livros, que nós vamos pegar umas ideias também desse livro aqui e colocar na sua mente. Ah, você vai aprender a se concentrar. Você vai aprender a ler livros de forma inteligente. Você vai aprender várias técnicas. É um curso muito prático, muito objetivo. Se você tiver que gostar de coisas muito longas, não é comigo. Eu gosto muito de praticidade. E também vamos aprender a transformar conhecimento em ação. E, claro, você também pode começar com um minicurso gratuito, que eu vou deixar o link aqui abaixo. São cinco aulas, que são muito legais também. Então, leia, aprenda algo novo todo dia, deixe abaixo o seu comentário sobre o que você achou dessa aula. E mais uma ideia. Às vezes a gente fica meio reticente de Ah, vou fazer um curso na internet. Fazer o curso do além, não fazer o curso de outro. Não, eu consigo encontrar tudo. Veja bem, eu gosto muito de fazer essa analogia. Imagina que nós estamos em um terreno baldio, ou numa floresta e tal. E no meio dessa floresta, eu escondi... Existem várias bolinhas que você tem que achar, que seriam as técnicas de leitura e as, digamos, as estratégias. Você prefere passar muito tempo atrás dessa floresta, ou você prefere que alguém simplesmente diga, ó, tá ali uma, tá ali outra, tá ali outra, tá ali outra. Pois é, esse é o papel do curso Autodidatas. Eu vou te dizer exatamente o que você deve fazer para que você não perca tempo e você cruze a linha de chegada o mais rápido possível. Na verdade, não existe uma linha de chegada. Eu digo, proponho muito, que nós estejamos em uma eterna jornada de autoeducação. Aprenda algo novo todo dia. Vou deixar aqui um link de um vídeo relacionado a esse. e aqui o link do mini curso Leitura Inteligente para Autodidatas. Até mais.